Um dia desse, uma me esculhambou aqui, me esculhambou, me arrasou com a cabeça aos pés, porque queria que eu pagasse a faculdade de medicina pra ela. Meu, meu, eu não tenho nem filho ainda, eu não fiz faculdade. Não, pasmem, o pior, o pior, que a vaca nem me seguia. Mandou um textão contando a história dela, eu fui olhar, ela não me seguia. Esse pessoal nunca me acompanhou, acho que alguém disse, olha, ele ajuda, vai lá, me dê a faculdade de medicina. Porque é bonita, mas foto em praia, eu fui revistar, foto em praia bonita tinha, entendeu? Closando, com legenda pouquinha, né, porque nesse caso ninguém quer se expor, legenda pouca. Fotinha de bumbum com frase feita, sempre muito rica, sempre muito próspera, aí quer que eu pague a faculdade de medicina pra bonita. E pra finalizar, pra finalizar, eu vou fechar. Acaba com essa história de humildade! Por favor! Porque no... Parece que quando eu digo a vocês, quando eu digo a vocês, penso que minha vida também... Entendeu? Porque eu estava usando a Havaiana no pé, as mensagens que recebeu Deus, o quanto você é humilde, você usa a Havaiana, a gente como é a gente. Então se eu vou... Então se eu botar um sapato no cara, eu deixo ser humilde. Então eu vou ser humilde, você vai ficar fingindo pobreza. Eu já conversei! Uma pausa rapidinho, olha aí, comentário bonito, que deixa gente feliz, que mexe com a gente. Se a pessoa sabe como me conquistar, tá vendo? Nada, nada, tudo, tudo, deixa o meu dia mais feliz. Sim, voltando. E assim, o fato de eu estar gostoso, o fato de eu estar gostoso, não significa que meu moço tá maravilhoso. Entendeu? Você paga uma coisa da outra. E outra coisa, vou lançar meu curso sim, curso caceta. Vou ensinar alguma vez por todas, pra ver se entra nessa caixola de vocês, pra parar de me pedir. Como trabalhar com internet, não só com Instagram, com todas as redes sociais, absolutamente todas. Porque eu vim desde o época do Snapchat, entendeu? Eu vim do Snapchat, eu passei pelo Facebook, eu tenho 100 donos do YouTube. Fui lá no TikTok rapidinho, deixei com 6 milhões, só pra ver como é que tá. Só pra dizer assim, cheguei, fui, mas me dando um pouco. Estou aqui no Instagram, tentando junto com vocês, salvar essa bafó. Porque tá um caos. Gente, me achando agora. Bom, uma nova história. É isso. E vocês vão fazer. Pronto, acabou, calados, sentados, pra aprender de uma vez por todas. Ok? Pronto, ok?